Deus abençoe a Chico Lano, meu pai, e a cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quantos querem ouvir a palavra, diz amém. Se não foi incômodo para você, dá uma olhada para esse crente bonito que sentou do seu lado e diga, Deus vai falar com você forte hoje. Não, não, diga de novo, Deus vai falar com você forte hoje. Glória a Deus. Quantos assim queria para dar glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, é o primeiro dia, e os irmãos que já me conhecem sabem como que é o primeiro dia. Deus me deu uma palavra para que nós pudéssemos conversar essa noite. Eu peço encarecidamente a paciência dos irmãos para nos atentarmos para esse texto. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 5, vai falar acerca de um cumprimento de uma promessa. Haja vista que Deus havia prometido a Davi, que daria o reinado de Israel a ele, quando ele ainda cuidava das poucas ovelhas do seu pai. A Bíblia é quem diz que depois que Davi recebe a unção de rei, a Bíblia diz que ele começa a enfrentar alguns novos desafios. Porque, irmãos, a unção de Deus, ela atrai para a nossa vida responsabilidades. A unção de Deus, quando chega sobre a nossa vida, nós fazemos inimigos sem sequer abrir a boca. Nós queremos, nós amamos a unção de Deus. Mas existem problemas da nossa vida que nós só temos por causa da unção. Existem alguns problemas que você jamais teria se você não tivesse a unção que você tem. Existem algumas perseguições que você só passa por causa da unção que você tem. Existem algumas pessoas que não vão gostar de você só por causa da unção que você tem. Tem pessoas que não vão suportar olhar para a tua cara só por causa da unção que você tem. Então, entenda uma coisa. Ter unção é bom, é uma honra, é um privilégio, mas atrai para a nossa vida. Eu abro parênteses e uso a palavra problemas e fecho parênteses. Porque a Bíblia nos mostra que antes de Davi receber a unção de rei, ele tinha os seus desafios. A Bíblia diz que ele matava urso, ele matava leão, de vez em quando. Diga comigo, de vez em quando. Mas a Bíblia diz que depois que ele recebe a unção, de vez em quando os problemas diminuírem, aumenta. Do leão e do urso, evolui para um gigante. Depois do gigante, evolui para Saul, o perseguindo. Coisas que só acontecem depois da unção. Então, a unção é um privilégio que requer de nós ou que nos traz muita responsabilidade. Quando nós olhamos para o capítulo de Ano 5, verso de Ano 17, mostra-nos a Bíblia que Deus não é apenas um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. A Bíblia mostra que no verso de Ano 17, no capítulo de Ano 5, onde nós debruçamos os olhos sobre essa poderosa leitura. A Bíblia diz que Davi vai assumir o trono de Israel, vai se assentar no trono de Israel. Eu vou perguntar e se você puder, por gentileza, você me responda. Quantos aqui têm promessa de Deus? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Tem algumas pessoas, graças a Deus, que têm promessas de Deus. Então, eu estou pregando para pessoas que têm promessas. Eu vou perguntar e você responde também, se não for te incomodar. Quantos aqui estão aguardando ansiosamente para que essa promessa se cumpra? Deixa eu ver. Oh, que maravilha. Abaixa a mão agora. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos aqui estão orando para que Deus cumpra a promessa? Deixa eu ver. Que maravilha. Nós cremos na promessa. Nós hospedamos a promessa. Nós até oramos para a promessa se cumprir. Nós até clamamos para que Deus cumpra a promessa. Porque nós temos uma ideia concernente a promessa. E qual é? Que quando a promessa se cumprir, tudo vai melhorar. Quando a promessa se cumprir, tudo vai começar a dar certo. Quando a promessa se cumprir, tudo vai começar a andar de maneira perfeita. Essa é a ideia que nós temos. E é por isso que nós aguardamos ansiosamente para que a promessa se cumpra. Mas ao ler o versículo de número 17, aparentemente, não é o que acontece. Aqui, Deus cumpre a promessa. Mas em vez de as coisas melhorarem, aparentemente, elas pioram. A Bíblia diz que é quando Davi senta no trono, era Deus gritando. Confirmei ou estou cumprindo aquilo que eu te prometi. Enquanto você estava atrás das ovelhas. Glória a Deus. Porém, a Bíblia diz que ouvindo os filisteus, nós acabamos de ler. Ouvindo os filisteus, que Davi havia sido ungido rei. Olha aí, o problema aqui, não é Davi ter sentado. Ele foi ungido rei sobre Israel. Ele senta na cadeira e alguém diz, a unção de rei está sobre ele. Consequência, a Bíblia diz que se juntaram todos os filisteus. Eu vou repetir. Se juntaram todos os filisteus e mandaram um recado a Davi. Qual é o recado, pastor? O recado é, Davi, nós estamos subindo para te prender. Escuta, quando o inimigo ouve que Davi senta no trono, eles estão dizendo, nós estamos subindo para te prender. Com outra palavra, o inimigo está dizendo, nós vamos amarrar a tua liderança. Nós vamos prender a tua unção. Nós vamos prender o teu crescimento. Nós vamos impedir o teu movimento. Nós vamos impedir o teu prodígio. Nós vamos impedir o teu sucesso. Nós estamos subindo para amarrar a tua liderança. Nós estamos subindo para prender o que Deus te deu. Nós estamos subindo para impedir que você desenvolva aquilo que chegou sobre as tuas mãos. Nós estamos subindo para te prender. A Bíblia é quem diz que Davi, quando ouve isso, ele acaba de sentar no trono. Peraí, quando a promessa se cumpre, não tem que melhorar? Sim, mas aparentemente piora. Foi sentar no trono que agora ele adquiriu novos adversários. E todo mundo nos diz que alguns ficou de fora. Reuniu todos. Diga comigo, todos. Vamos lá, diga de novo, todos. Todos. A Bíblia diz que ouvindo Davi. Isso. Ei, ei. Vale a pena dizer que Davi é rei. Se Davi é rei, ele tem domínio sobre as mulheres. Ele tem domínio sobre os homens. Ele tem domínio sobre as crianças. Ele tem domínio sobre o ouro. Ele tem domínio sobre a prata. Ele tem domínio sobre as espadas. Ele tem domínio sobre os escudos. Ele tem domínio sobre as lanças. Ele dá ordem. Abaixo de tudo o que Davi fala, Davi não pede. Agora Davi ordena. Agora Davi manda. O que Davi fala se torna lei. Quando Davi se sente ameaçado, a Bíblia diz que é tendo ouvindo Davi. O que os filisteus haviam dito, desceu a fortaleza. Primeira pedagogia desse texto que eu aprendo com Davi. Davi ouviu e desceu a fortaleza. Vai ser a única vez que você vai encontrar um rei descendo a fortaleza. Porque rei não desce a fortaleza. Rei sobe para a fortaleza. Pastor, por quê? Toda vez que um rei. Olha aí, é Bíblia. Toda vez que um rei se sente ameaçado, ele sobe para a torre. Porque torre é lugar de proteção. Torre é lugar de segurança. O rei tem a simples leitura. Eu subo para a torre. Porque quando o inimigo chegar, até chegar até mim que estou na torre, tem que passar por todos os meus soldados. E há possibilidade de escapar. Rota de fuga. Porém, a Bíblia diz que Davi não sobe para a torre. Ele desce a fortaleza. Davi está dizendo, a minha fortaleza não é na torre. A minha fortaleza é na caverna. Eu sempre dei certo embaixo. O que tem gente que não entende, é que tem para me colocar para baixo, esquecendo que foi embaixo que Deus sempre me fez dar certo. Nunca precisou subir para dar certo. Davi desceu a fortaleza. Sabe o que Davi está me ensinando? Davi está dizendo, eu sou rei, mas eu desço. Tenho coroa, mas eu desço. Tenho roupa, mas eu desço. Tenho domínio, mas eu desço. O ouro é meu, mas eu desço. Tenho prata, mas eu desço. Soldado eu mando, mas eu desço. Ei, ei, ei. Sabe o que Davi está me ensinando? Johnny, tem gente que por menos do que isso, deixa de descer. Tem gente que recebe um pouquinho, já não quer descer mais. Mas Davi está dizendo, eu não tenho problema de descer. A coroa não me impede de descer. O poder que Deus me deu não me impede de descer. A oratória que Deus me deu não me impede de descer. A voz que Deus me deu não me impede de descer. A presença que Deus me deu não me impede de descer. Pelo contrário, facilita. Deixa eu ver quantos ainda descem. Deixa eu ver quantos ainda descem. Tendo o Davi ouvindo, desceu a fortaleza. Quando o Davi, escuta, escuta. Davi desceu a fortaleza. Se isso já me chamou a atenção, o que Davi foi fazer lá, me tira o fôlego. Pastor, o que Davi foi fazer lá? Verso 19. Pastor, o que Davi foi fazer? Desceu a fortaleza. Para quê, pastor? Para consultar. Pega. Para consultar ao Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Eu ainda tenho interesse de saber o que Deus acha acerca do que eu vou fazer. Mas Davi, se você mandar, está mandado. A coroa que está na tua cabeça te faz estar acima de todos. Mas Davi entende que a coroa que está na cabeça dele faz estar ele acima de todos aqui, mais abaixo daquele que ainda deu o trono para ele. O que Davi está dizendo é, eu vou descer e eu vou consultar ao Senhor. E o que Davi vai perguntar? Olha o que Davi vai dizer. Senhor, eu posso ir. Senhor, eu devo ir. Mas quando foi que Davi disse isso? Antes. Antes de ir para a guerra. Sabe qual é o problema da minha geração? Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós vivemos uma geração, hoje em dia, que nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Aí o nosso jeito começa a dar errado, vamos para a campanha. Nosso jeito dá errado, vamos fazer a campanha no monte. Nosso jeito dá errado, vamos chamar a Deus para ver se Deus faz alguma coisa. Vamos tentar do nosso jeito. Nosso jeito deu errado, chama a Deus. Lá vai, lá vai. Pega quem quiser. Deus não pega a guerra pela metade. Quer vitória? Coloca Deus no começo que Ele garante o final. Você gosta de... Não, eu vou fazer do meu jeito. Se meu jeito dá errado, aí eu oro. Eu vou nos meus recursos. Meu amigo, pastor Marcos. Eu vou no meu intelecto. Eu vou no meu capital. Se dá errado, aí nós ora. Nós chamamos o pastor para ungir. E Deus me trouxe lá do interior de São Paulo para dizer para alguém aqui, ó. Eu não vou pegar a guerra pela metade. Quer vitória? Coloca aí. Pastor, isso aí é pensamento seu. É claro que não, irmão. Eu gosto muito de Bíblia. Vem comigo. A Bíblia diz que depois que o sacerdote Eli, por causa da idade, jubilou. Seus dois filhos, oufinifineas, assumiram a liderança. Coisa de família. Deu continuidade. A Bíblia diz que eles assumiram. Não era crente. Não amava a obra, mas estava na descendência, né? A Bíblia diz que eles assumiram. Eu não vou nem entrar nisso. Eles assumiram. A Bíblia diz que eles não respeitavam o culto. Não respeitavam o sacrifício. Não respeitavam o altar. Mas estava lá. Tinha nome. O pai segurava a bronca. A Bíblia é quem vai nos dizer. Pega, pega isso aqui. A Bíblia é quem vai nos dizer que os filisteus convocaram Israel para a guerra. Foram consultar o sacerdote, oufinifinesis. Nós vamos. Alguém perguntou. E aí? Vamos levar Deus? Ele diz. Não, não. Não. Levar Deus para quê? Levar Deus para a guerra para quê? Se essa guerra está no papo. Levar Deus para quê? Se nós vencemos na nossa espada. Não. Quando for algo mais complicado, levamos Deus. Quando for algo mais complexo, levamos Deus. Quando for algo mais sábio, mais tenso, levamos Deus. Mas como é simples, vamos nós. Como é simples, vamos com a nossa espada. Como é simples, vamos com o nosso escudo. A Bíblia diz que pisaram na guerra. Deus potencializou os filisteus que massacraram Israel. No meio da guerra, oufinifinesis gritou. Busca a arca. Com outra palavra, está dizendo. Chama a Deus. A Bíblia já olhou. Deus olha e diz. Pode levar a arca. Pode levar o sacerdote. Pode levar o que vocês quiserem. Eu não vou. Por quê? Não pego guerra pela metade. Quer vitória? Coloca eu no começo. Eu garanto é bariocã, masia. Pegaram uma arca. Levaram uma arca. Mas a presença de Deus não foi. Por que não foi? Porque Deus não pega a guerra pela metade. Quer vitória? Coloca Deus no começo que Ele garante o final. Se não for incômodo para você, eu sei que tem quem não gosta e eu respeito muito isso. Mas se você puder ajudar o pregador e não for constrangedor para você, e você tiver comunhão com quem está do teu lado, segure a mão dele e diga, não vai do seu jeito. Não diga para ele. Convida Deus para o começo. Não diga aí. Convida Deus para o começo. Que Ele garante o final. Convida Deus para ele. Quem consulta a Deus no começo não se decepciona. Quem consulta a Deus no começo evita a frustração. Quem consulta, eu nunca vi, eu nunca vi. Se alguém quiser depois me mostrar, por favor, me ensina. Mas eu nunca vi ninguém que consultou a Deus quebrar a cara. Eu nunca, eu nunca vi ninguém que consultou a Deus que está errado. Porque quem consulta a Deus, Deus diz, eu garanto vitória, eu vou na frente, eu tiro os embaraços, eu garanto a vitória. Deus está à procura de pessoas que valorizem a tua presença. Sobre o projeto. Sobre a guerra. Irmãos, e falar sobre a presença de Deus, é impossível não se lembrar de Êxodo, capítulo de número 30. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés para um monte e diz, Moisés, sobe aqui. Pense no povo ruim, esse povo que está lá embaixo. Esse povo reclama pelo que eu não fiz, mas não agradece pelo que já está feito. Tem maná, tem providência, nuvem de glória, coluna de fogo, eles só reclamam. E quando você está aqui em cima, eu estou fazendo lá embaixo. Esse povo é ruim, mas eu sou fiel à minha palavra. E por ser fiel à minha promessa e à minha palavra, eu cumpro promessa. Então, como eu disse que vou levar esse povo para a terra, eu vou levar. Mas eu não vou no meio deles. Me recuso. Não vou no meio desse povo, eu estou ruim demais. Estou mandando um anjo. O anjo cuida de vocês. O anjo guia vocês. O anjo caminha com vocês. Pode ir, que o anjo já está indo. A Bíblia diz que Deus lhe pensou Moisés, Moisés continuou parado no mesmo lugar. Deus disse, vai Moisés. Moisés disse, não vou. Deus disse, vai Moisés. Ele disse, não vou. Vai Moisés, não vou. Por que tu não vai? Senhor, você não entende. Esse povo está no deserto por causa de promessa. Eu não estou no deserto por causa de promessa. Eu estou no deserto por causa da tua presença. Não me faça sair daqui. Se a tua presença não for. Aleluia. 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 Pastor Luiz. Pelo amor de Deus. Me dá licença para dizer isso aqui. Eu peço licença mesmo sobre a cadeira vazia do pastor Francisco. Eu peço licença do esposo. Para dizer isso sobre esse altar. Tão santo e levado tão a sério. Mas que geração mimizenta que nós estamos vivendo. Que geração fraca que nós estamos vivendo. Que crentes fracos nós estamos desenvolvendo. Pessoas que não querem mais servir a Deus. Porque a promessa não se cumpriu. O pastor disse. Não aconteceu. Não vou mais cantar. Por quê? Deus não ouviu minha oração. Não vou participar do departamento. Por quê? Deus não falou. O que ia fazer? Não fez. A porta não abriu. Nada deu certo. É uma geração que quer adorar a Deus pelo que ele pode fazer. Não pelo aquilo que ele é. Eu sei. Que tem uma meia dúzia de gente. Que está empurrada. De biquinho. Bras cruzado. Dizendo. Eu não vou dar glória. Eu não vou levantar a mão. Estou chateadinha com Deus. Estou brigadinho com Deus. Porque Deus não fez o que eu queria. Mas tem uma meia dúzia dizendo. Ele não fez. Mas eu adoro pelo que ele é. Ele vai. Eu te camase. Deixa eu ver. Só quem veio adorar pelo que ele é. Deixa eu ver. Só quem veio adorar. Davi desce. meu amigo pastor Marcos, desce para consultar a Deus, pastor, Davi é rei, é, mas consulta, e olha a pergunta de Davi irmãos, olha para cá, Deus, eu posso ir? eu posso, eu posso ir, pastor, eu devo ir, aí Deus respondeu assim, pode, aí ele foi, ele fez a segunda pergunta dentro da primeira pergunta, e qual foi a pergunta? tu vai comigo? tu vai me dar vitória? quando Davi está dizendo, quanta palavra é, senhor, tu está deixando eu ir, porque eu estou pedindo para ir, ou tu realmente quer que eu vá? quer uma diferença muito grande? aí Deus disse assim ó, vai, porque certamente, eu entregarei o teu inimigo, sobre as vossas mãos, Deus estava dizendo, eu vou com você, Deus estava dizendo, eu vou junto, a Bíblia diz que Davi, consultou Deus, Deus, juntou o exército e disse, Deus nos permitiu ir, vamos, a Bíblia diz que Davi subiu, e feriu os filisteus, em Baal, Perazim, Deus deu vitória para eles, Davi subiu com o seu exército, com uma potência tão grande, a Bíblia diz que os filisteus foram vencidos, mas os que sobraram, diga comigo, os que sobraram, não, você vai esquecer, diga de novo, os que sobraram, olha para mim, a Bíblia diz que os que sobraram se juntaram, e fugiram, Davi levantou bandeira de vitória, em Baal, Perazim, e disse, Deus realmente foi conosco, vamos lá, a Bíblia diz que passou um ano, quanto tempo? Ah, não ouvi, um ano, a Bíblia diz que depois de um ano, pastor, os que voltaram, não é pensamento meu, está escrito, os que voltaram, os que sobraram, se recompôs, voltou mais forte, pastora Tereza, voltou mais forte, se juntou toda a tua força, o inimigo juntou força, o inimigo se juntou, e mandou mensagem para Davi, depois de um ano, dizendo, Davi, estamos subindo de novo, mas agora, nós não estamos subindo para te prender, Dessa vez, nós estamos subindo para te matar, sabe o que o inimigo entendeu? Já que não conseguimos prender a chamada dele, já que não conseguimos prender a liderança dele, já que não conseguimos barrar a unção dele, vamos matar, Ei, escuta aqui, Davi havia vencido o ano passado? Davi tinha tudo para dizer, vem! Davi podia dizer, estou pronto! Davi podia dizer, não tenho medo de vocês! Mas quando Davi ouviu isso, Davi chorou, E o que que ele fez, pastor? Desceu a fortaleza! Para quê? Para consultar ao Senhor, Ei, ei, aquilo que Davi fez há um ano atrás, Davi está se repetindo há um ano na frente, O que? Consultando a Deus antes de tomar uma atitude, Porque queridos, Depois que nós aprendemos a consultar a Deus, Antes das nossas decisões, Nós nunca mais tomamos mais nenhuma decisão antes de consultar a Ele, Por mais simples que seja, Quando nós realmente se importamos, Com aquilo que Deus pensa, Com aquilo que Deus acha, Nós consultamos a Ele, Ei, 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 é simples, Mas tem alguém que vai entender o que eu estou dizendo, Depois que você aprende a consultar a Deus, Alguém diz para você, Tira esse lenço daqui, E coloca aqui, Aí você olha e diz, Mas será que Deus quer, Que esse lenço saia daqui para lá? Alguém diz, É um lenço! E você diz, Mas eu me importo com que um lenço, Removido na minha vida, Faça a diferença inteira sobre a decisão de Deus, Porque Ele quer para a minha vida, É simples, Mas a decisão de Deus importa para Davi, Eu vou só alimentar, Algo que você já sabe, E partilhar um conhecimento, Que talvez ainda não seja portador do seu intelecto, Escuta o que eu vou lhe dizer, Aqui, Na onde nós estamos lendo agora, É a melhor fase, De Israel, Aqui, Pastor Luiz, É o auge, De Israel, Israel, Pastores, Nunca esteve tão potente, Israel, Pastor André, Nunca esteve tão forte, O exército de Israel, Era implacável, Pastor, O exército de Israel, Era invencível, Aqui, Não tinha ninguém, Que batesse em eles, Os historiadores, Respeitados, Do século XX, Escrevendo acerca, Dessa história, Eles disseram, Que se juntasse, A Síria, O Egito, E a Babilônia, Que é os três exércitos, Mais potentes, Do Oriente Médio Antigo, Se juntassem os três, Davi, Com seu exército, Abatiria, Porque não tinha ninguém, Que vencer seu exército de Davi, Estava tão forte, Que Davi decidiu, Separar alguns valentes, Que nem ia mais, Todo mundo para a guerra, Os soldados ficavam em casa, E só os valentes, Pelejavam, E Deus, Dava a vitória, Era uma potência, Ei, 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 Escuta aqui, Era uma potência, Israel aqui, Ninguém vence, Israel aqui, Ninguém mata, Israel aqui, Ninguém para, Israel está no auge, Mas quando Davi, Ouve o inimigo dizendo, Estou chegando, Davi disse, Vou consultar Deus, Glória a Deus, Tenho tudo para dar certo, Mas vou consultar Deus, Tenho recurso, Mas vou consultar Deus, Meu cartão passa, Mas vou consultar Deus, Se eu fazer, Dá certo, Mas deixa eu consultar Deus, Escuta, Cheguei onde eu queria, A Bíblia diz que Davi decidiu consultar o Senhor, Quem entendeu até aqui, Diz amém, Amém, A Bíblia diz que quando Davi desceu, Para consultar ao Senhor, Diz a Bíblia, Que Davi desceu e perguntou ao Senhor, Deus, Eu posso ir, E a Bíblia diz que Deus respondeu, E aqui que eu quero sua atenção, E qual foi a resposta de Deus, Não, Irmão, Ninguém ouve, Ninguém ora para ouvir não de Deus, Ninguém ora para ouvir não de Deus, Aí pastor, Estou orando aqui para Deus falar um não, Bem grande para mim, Eu nunca vi ninguém, Nós vamos atrás do sim, Eu estava orando dentro do meu quarto, Foi uma experiência extraordinária, Que eu tive esse ano com Deus, Eu estava orando dentro do meu quarto, Pedindo para Deus me dar uma direção, Em um projeto, Que eu estava querendo, Executar, E eu estava orando, Mas eu estava tão confiante, Eu estava orando com fé, E nós temos essa ideia, Eu oro com fé, Deus vai ter que fazer, Pastor, Vai acontecer, Por quê? Porque eu estou orando com fé, Não é assim? Mas deixa eu só te lembrar uma coisa, A Bíblia diz que sem fé, É impossível agradar a? Então entenda, A fé não é para te agradar, A fé é para agradar a Deus, Mesmo que a decisão de Deus te desagrade, Dá para entender isso aqui ou não? Isso é fé, Pastor, Deus vai fazer, Eu determinei, Eu gosto desse povo, Determinei com fé, E Deus está dizendo, E se eu falar não? É uma mensagem que someu glória na hora, E Deus gritou para mim, Eu estava orando, Com fé, E põe fé nisso, Eu estava convicto, Que Deus ia falar comigo, E não é que Ele falou? Deus entrou dentro do meu quarto, E gritou, Johnny! Falei sim senhor, E Ele gritou, Falando no meu ouvido, Johnny! Você está pronto para me obedecer, Mesmo que a minha resposta hoje, Para você seja não? Na hora eu parei de orar, Falei gente, Eu nunca orei pedindo não de Deus, Ninguém ora aguardando não, Nós oramos aguardando sim, A pergunta de Deus essa noite, Para alguém aqui é, E se a minha resposta hoje, Para você for não? Você vai me obedecer? Porque aqui, Davi tem tudo para avançar, E Deus está dizendo, Recua, Pergunta para alguém, E se a resposta hoje for não? Nós não estamos preparados para a Tereza, Nós não estamos preparados para o não, Nós viemos aqui, Para ouvir, O sim de Deus, Mas Deus diz para Davi, Não, Quando Deus diz não para Davi, O que Deus está dizendo é, Eu quero saber, Onde está o coração de Davi, Se Davi está orando, Simplesmente para mostrar que ora, Ou para fingir que se importa, Com aquilo que eu acho, Ou se realmente ele se importa, Com aquilo que eu vou dizer, Desculpa a expressão, Mas existe um momento, Que nós oramos para Deus, Para fingir, Que nós estamos orando, Que na verdade, Nós não queremos saber o que Deus quer, Nós queremos que Deus responda, Aquilo que nós queremos, A nossa oração nunca é, Faça a tua vontade, Faça a minha, Eu quero, Estou crendo, Eu esperei por muito tempo, Essa é a oração, Aí Davi disse assim, Eu posso, E Deus gritou, Não, Aí Davi disse assim, E o Senhor quer que eu faça o quê? Aí Deus respondeu, Fuja, O que Deus respondeu? Recua, Se fosse lá em Salvador, Deus ia dizer assim, Vaza, Se fosse lá no Rio de Janeiro, Deus ia dizer, Mete o pé, Em São Paulo, Deus ia dizer, Sai fora, Se esconde, Pastor, Meu amigo, Eu li isso aqui, Eu dava cada pulo deste tamanho aqui, Eu dava risada e chorava ao mesmo tempo, Eu achei esse negócio aqui tão engraçado, Porque irmão, Eu entro na história, Eu consigo imaginar essa situação, Davi saindo, Da caverna, Na porta, Da seu sobrinho, Capitão do exército, Joab, Filho de Zerunho, Mais velho, Segurando a espada, Davi saiu com a cara inchada, E Joab pergunta, Orou? Orei, Deus respondeu? Respondeu, E o que que Deus falou? Deus mandou todo mundo fugir, Como é? Deus, Mandou, Fugir, Eu peço licença, A esposa do pastor, Para usar a pessoa dele, Mas imagina o pastor Francisco, Convocando a igreja, Para oração, Dizendo irmãos, Nós precisamos que Deus responda, A nossa oração, Vamos orar, A igreja inteira se prostra de joelho, O pastor se curva sobre a sua cadeira, E dirige a Deus a oração, Depois de alguns minutos, Ele se levanta, Dizendo irmãos, Pode parar de orar, Porque Deus já respondeu, A igreja se levanta e pergunta, Pastor, O que é que Deus disse? E o pastor responde, Deus mandou todo mundo fugir, Será que todo mundo ia dizer, Esse é meu pastor, Eu tenho orgulho, Desse pastor, Aí é homem de Deus, Olha o que Deus falou para ele, Foge, Esse aí é de Deus, Ou será que alguém ia dizer assim, Deus, Mandou, Mandou, Recuar, Isso aqui não soa bem, Porque na nossa cabeça, Recuar, É ato de covardia, Na nossa ideia, Recuar, É ato de covardia, Mas para Deus, Recuar não é ato de covardia, Para Deus, Recuar na obediência, É ato de se recompor, Para voltar mais forte, Para vencer a guerra, Tem hora que se você não recua, Você morre, Tem hora que se você não, Ele é biofaia, Jocama, Raya, Irmãos, Nós nunca vivemos um período, De pessoas tão depressivas, De pessoas tão ansiosas, De lideranças, Tão ansiosas, Guarda-me Deus, O que eu vou dizer isso aqui, Mas alguém precisa ouvir, O que eu vou falar agora, Na verdade, As lideranças, E as pessoas, Não estão entrando em depressão, Por causa da obra, Não estão entrando em depressão, E ansiedade, Por causa da obra de Deus, Mas estão entrando em depressão, E ansiedade, Por causa da sua obra, Dentro da obra de Deus, Ai, O dia macia, A cama raia, Porque nós queremos fazer, A nossa obra, Dentro da obra de Deus, E isso causa ansiedade, Frustração e decepção, Porque a nossa obra, Tem grande possibilidade, De se frustrar, Quando a nossa obra, É dentro da obra de Deus, Deus nunca diz, Que a nossa obra, Não ia se frustrar, Ele diz que a obra dele, Ninguém pode frustrar, E quando nós fazemos, A obra dele, Aí sim não tem frustração, Vamos lá, Escuta, Deus está dizendo, Recua, Dá uma olhada para alguém, Diga assim, Vai chegar uma hora, Que você vai ter que recuar, Mas é recuar na obediência, Pastor, Eu não vou dar glória, Esse negócio de recuar, Não é para mim, É porque você não entende, O salmista diz, Que nós somos flechas, Na mão do valente, Pastor, Não peguei, Eu te explico, Quando o flecheiro, Quanto mais longe, Ele quer lançar a flecha, Mais para trás, Ele puxa ela, Recuar, Não é ato de covardia, Recuar, É ato de se recompor, 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 Deus está dizendo, Recua, Se esconde, Fuja, Irmãos, Olha aqui, Obedecer a Deus, Quando Deus diz, Avança, É uma coisa, E até bom, Mas agora, Obedecer, Quando Deus diz, Recua, Sabe quando você tem tudo, Para fazer do seu jeito, E você decide orar, Aleluia, Aí Deus vai lá e diz assim, Eu não quero isso não, Mas como assim, Deus não quer? Porque na verdade, Você não foi consultar a Ele, Você foi lá para ouvir um sim, Irmão, Obedecer não é fácil, Mas é um privilégio, Obedecer a Deus é complicado, Porque obedecer a Deus, É meio paradoxo, As nossas razões, E as nossas ideias, Escute uma coisa, Deus não quer muito de você, Pastor, Não, não, O que Deus quer? Obedecer, Aleluia, Deus sempre quis, Só uma coisa, Obedecer, Deus nunca quis nada demais, Só obediência, Observe, Que as nossas maiores vitórias, Está ligada a obedecer, Nossas maiores derrotas, Está ligada a desobediência, Quem caiu, Caiu porque desobedeceu, Adão foi expulso do Éder, E por quê? Desobediência, A árvore tinha alguma coisa? Não, Eu já vi gente dizendo, Que a árvore brilhava, Que o fruto tinha purpurina, Que era uma maçã, De 25 centímetros, Complexo, Era isso, Não era nada irmão, Não tinha nada naquela árvore, O que que tinha? Deus disse simplesmente, Não toca, Por quê? É minha, Aleluia, Aleluia, A ideia de Deus, O jardim é seu, A árvore é minha, E o que que o senhor quer que eu faça? Não toque, Deus está querendo gerar pessoas obedientes, A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida, Por quê? Desobedeceu, Deus disse toca, O que que ele fez? Bateu, Derrotas, Está ligada a desobediência, Vitória, Está ligada a obediência, Quer ver? Deus disse assim, Vamos derrubar uma muralha hoje? O povo disse, Vamos, O que que o senhor quer? Bomba explosiva? Não, 13 voltas, Obedecer não é fácil, Porque 13 voltas não derruba a muralha, Bastante porque a muralha caiu, Porque o povo obedeceu, Obediência, Gera milagre, Irmão, Obedecer a Deus não é fácil, Mas é tão gratificante, Porque quando nós obedecemos a Ele, Ele para sol, Ele para terra, Ele para, Aleluia, Ele para tudo, Aqueles que obedecem, Vamos lá, Vamos lá, Deus olhou para Moisés, E disse, Moisés, Vamos levar a porta, É a terra prometida, Na terra, A Bíblia disse que eles entraram, Saíram do Egito, Entraram no deserto, Moisés disse, Eu não sei chegar, Deus disse, Eu guio, E com a direção de Deus, A nuvem, Olha o que Deus disse, Anda, Embaixo, Da nuvem, Essa nuvem tem nome? Tem, Nuvem da obediência, Anda embaixo dela, Irmão, Mas obedecer a Deus não é fácil, Eu te explico o porquê, Porque você vai perceber o que, É quando você mais quer que Deus não quer, E é quando você não quer que Deus quer, Isso aqui é só para quem anda em obediência, Para entender, Tem dia que a gente acorda inspirado, E diz, Ninguém me segura, O diabo está perdido, Não, Agora vai, Estou com tudo, Estou cheio, Eita Jesus, Estou daquele jeito, Pega o diabo pelo chifre, Hoje eu estou com tudo, Aí você diz, Eu vou, E Deus diz, Fica, Não, Mas eu quero, Fica, E às vezes, Nesse fica, Deus usa a boca do pastor, E diz, Fica, Aí quem tem dificuldade de entender, Ou de obedecer, Já disse, Pastor está me perseguindo, Não está entendendo a minha chamada, Olha lá, Querendo me barrar, Aí a gente emburra, Fica bravo, Chateado e diz, Agora, Eu não vou mais, Deus diz, Vai, Chegou a hora, Aí você diz, Mas eu não quero, Deus diz, Vai sem querer isso, Vai, Não, Mas eu, Vai, Vai, O que é isso? Obedecer, Obedecer, Pastor, Andar embaixo da nuvem, A ordem de Deus, É tão simples, Quem quiser pegar, Vai dar glória agora, Pastor André, Olha a ordem de Deus, Quando a nuvem andar, Anda, Quando a nuvem correr, Corre, Quando a nuvem parar, Para, A nuvem andou, Anda, A nuvem correu, Corre, A nuvem parou, Para, Pastor, Mas e se a nuvem parar, E eu tiver condições de correr, Fica parado, É melhor obedecer, Fica embaixo, Oramacando, É, Vicia, Camarra, Eu vou falar para quem é de Bíblia, Melhorar esse glória, Deus está dizendo, Anda embaixo da nuvem, Porquê? Embaixo da nuvem tem providência, Embaixo da nuvem tem maná, Embaixo da nuvem a roupa cresce no corpo, Embaixo da nuvem a sandália não quebra, Embaixo da nuvem Deus cuida, Embaixo da nuvem a rocha da água, Embaixo da nuvem a morte não entra, Embaixo da nuvem a doença não entra, Embaixo da nuvem a morte não pega, Embaixo da nuvem não tem divórcio, Enquanto você estiver debaixo da nuvem, Diz a boca de Deus na minha boca, Eu me responsabilizo por você, O que Deus está querendo dizer para alguém é, Enquanto você estiver debaixo da nuvem, Responsabilidade minha, Quando você sair debaixo da nuvem, Responsabilidade sua, Deus assegura, Deus assegura, Quem está embaixo da nuvem, Está embaixo da nuvem Deus está dizendo, Não se preocupa não, Se falta o ênimo, Não se preocupa não, Se é o dano, Se é o cura, Não se preocupa, A chá, Eu quero e a cia, Quem entrar na tua frente, Quando você estiver debaixo da nuvem, Eu derrubo, Pastor, Mas e se por acaso, Eu quiser andar, Sem ser embaixo da nuvem, O que o Senhor me diz? Vai um conselho, A nuvem da obediência, Impede, Que o sol escaldante do deserto, Queime a tua pele, Enquanto você estiver debaixo da nuvem, O sol escaldante não te pega, Escuta, Mas se você sair debaixo da nuvem, O sol escaldante do deserto, Escalda a tua fé, Se você sair debaixo da nuvem, O sol escaldante do deserto, Escalda a tua obediência, Se você sair debaixo da nuvem, O sol escaldante do deserto, Escalda a tua forças, Se você sair debaixo da nuvem, O sol escaldante do deserto, Escalda a tua línguas estranhas, Se você sair debaixo da nuvem, O sol escaldante do deserto, Escalda a tua glória, A Deus e a tua aleluia, É por isso, Que tem gente que está do teu lado, Já fazem mais de 40 minutos, E ela não gritou, Nem sequer um aleluia, Um aleluia, É porque a nuvem, Já não toca mais ela, E o sol está chugando, A força dela, Mas tem alguém embaixo da nuvem, Está no deserto, O pé está queimando, Cheio de bolha, Mas ele está embaixo da obediência, Aqui, graças a Deus, Eu vou falar isso aqui, Porque eu posso dizer, Que aqui na cidade de Peruíbe, Eu sei que não tem, Mas por algumas bandas, Que eu prego por aí, Pastor Luiz, Tem algumas pessoas, Alguns crentes, Que querem viver de qualquer maneira, Que é bagunçado, E tudo que é jeito, Não querem andar embaixo da nuvem, Não obedece pastor, Não obedece hierarquia, Não obedece presbítero, Não obedece liderança, Aí a vida amarra, E vem para o gabinete pastoral, Ai pastor, O diabo se levantou, Contra a minha vida, O povo está tendo inveja de mim, Eu não sei do que, Mas visto um povo, Que se sente invejado, É os crentes, Ai que inveja, Não tem nada mais, É uma inveja tão grande, Já foi revelado, Na igreja da esquina, Que fizeram obra, De macumbaria lá, E está tudo amarrado, Vai na minha casa pastor, Lava as irmãs do coque, Aquelas que batem o pézinho no salmo aqui, Aqueles jovens que falam a língua estranha, Juntam os presbíteros com azeite, E faz campanha na minha casa, Três segunda-feira forte, Oh glória, Unge a minha casa, Que essa semana o diabo cai por terra, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, Não tem diabo, Não tem demônio, Não é obra de macumbaria, É você que não está debaixo da nuvem, Entra para debaixo da nuvem, Que Deus trata tudo de uma vez, Na sua vida, Olha para alguém e diga assim, A tua vitória, Ah, para de graça, Vou falar mais não, Diga de novo assim, A tua vitória, Está ligada, A tua obediência, Deus estava dizendo para Davi, Davi, Eu vou te dar vitória, Mas se eu se obedecer, Para você que gosta de Bíblia, Vê mais um tópico, A Bíblia diz que Deus tomou a boca de Samuel, E disse, Saúl, Vem cá, Vou tirar uma última chance, Vem cá, Desce, E mata, E extermina aquela geração ali, Do norte do seu reinado, Mata o rei, Os animais, As crianças, As mulheres, Os jovens, Extermina, Deus falou, A Bíblia diz que Samuel desceu, Saúl desceu, Matou mulheres, Crianças, Jovens, Pegou o rei, Poupou, Pegou os animais, Poupou, A Bíblia diz que a noite, Samuel chegou e disse, E aí Saúl, Fez o que Deus mandou? Saúl gritou, Fiz melhor, Como assim melhor? Deus mandou matar todo mundo? Mandou, Eu peguei os animais, E trouxe tudo, Para quê? Para sacrificar para ele, Aí Deus tomou a boca de Samuel, E disse, Eu não quero sacrifício, Eu prefiro obediência, Pastor, Pastor, eu não peguei, Não, se você não pegar isso aqui, Pelo menos para dar uns três glórias, Para estremecer isso aqui, Você não pega mais nada, Dessa mensagem de hoje, Olha o que Deus está dizendo, Eu não quero sacrifício, Eu quero obediência, Porque quem honra a obediência, Poupa sacrifício, Quem obedece, Não precisa sacrificar, Quem obedece, Debar, Eocam, Masaia, Pasco, Marcos, Só precisa sacrificar, Quem desobedece, Quem obedece, Não precisa de sacrifício, Eu vou tentar explicar, De uma maneira mais fácil, Para ver se você pega, Escuta isso aqui, Olha o que eu vou lhe dizer, O sacrifício, É o plano B, Obediência, Plano A, O que Deus quer? Me obedeça, Plano A, Aí eu desobedeço, O que eu faço? Use o B, Sacrifício, Para que traga a essência, Novamente do plano A, Vou falar, Ei, Ei, Escuta aqui, Nunca vivemos uma geração, Que sacrifica tanto, Quanto a nossa, Mas também, Nunca vi uma geração, Que desobedece tanto, Quanto a nossa, Irmão, Posso falar ou não? Deus não quer sacrifício, Aleluia, Aleluia, Porque o sacrifício, Só entra, Quando não existe, Obediência, Aonde aparece o sacrifício, Na Bíblia? Se ninguém tivesse, Se desobedecido, Não precisa sacrificar, O que Deus diz para o sacerdote, Ô sacerdote, Uma vez por ano, Pega um cordeiro, Desse povo aí, Manda esse povo, Trazer o cordeiro, E sacrifica, Pastor, Deus tem prazer, No sacrifício? Não, Aleluia, Mas ele tem prazer, Na obediência, Por gentileza, Se não for te incomodar, Pega na mão de alguém, Olha dentro dos olhos dela, Você vai fazer ela, Dormir com essa frase hoje, Olha dentro dos olhos dela, E diga, Quem honra a obediência? Poupa a sacrifício, Diga de novo, Quem honra a obediência? Poupa a sacrifício, Olha dentro dos olhos dela, Se acorda a mão dela e diga, Quem honra a obediência? Poupa a sacrifício, Só quem veio obedecer, Levanta a mão, E abre a boca, Para dar glória, Deus nunca, Irmão, Guarda-me Deus que eu vou dizer, Mas Deus nunca quis sacrifício, Nunca, Nunca, Deus nunca quis sacrifício, Ele quis sempre a obediência, Está entendendo que a tua vitória, Está ligada a obedecer? Deus disse pra Davi, Davi, Recua, Foge, Se esconda, E sabe o que é mais engraçado aqui? É que toda vez que Deus diz na Bíblia, Se esconda, Ele não diz assim ó, Se esconda onde você quiser, Toda vez que Ele diz se esconda, Ele dá o esconderismo de quem é que nós nos escondamos, Olha o que Deus diz, Vai, Foge, E se esconde, Aonde? Atrás das amoreiras, Ou em outras traduções, Atrás da floresta dos balceneiros, Foge, Se esconde, Prova disso, Primeira reis capítulo de número 17, A Bíblia diz que Elias profetizou que não ia haver chuva, Verso 2, E veio a palavra do Senhor a Elias, Dizendo, Vai, Retira-te daqui, E se esconde, Junto a torrente de Querite, Que está no oriente do Jordão, Deus não disse, Vai, E se esconde onde você quiser, Vai, Porque eu já tenho um esconderijo programado, Para você, A Bíblia diz, Vamos lá, Eu cheguei aqui, A Bíblia diz que é quando Davi, Se escondeu, Atrás das amoreiras, O inimigo chegou, Olha aqui, Tem um ponto forte aqui, Ao mesmo tempo que é forte pastor, É complicado, Porque a Bíblia diz que da onde Davi estava, Atrás das amoreiras, Ele viu, O inimigo chegando, Porque do esconderijo de Deus, Você vê o inimigo, Mas o inimigo, Ah, Ponto forte, Ponto forte, Sim ou não, Mas tem um problema aqui, Eu só consegui enxergar o ponto forte, Até Deus não explicar o outro lado, Passou por quê? É simples, Da onde Davi estava, Escondido, Ele viu o inimigo chegando, Da onde Davi estava, Se tornou, Permita-me, A licença pastores, Companheiros, Para dizer essa palavra, Um camarote, Aonde ele conseguia ver o inimigo, Mas o inimigo não conseguia te ver, Qual é o problema disso pastor? Simples, Davi teve que assistir, O inimigo pisando, Naquilo que Deus havia dado a ele, Davi teve que assistir, O inimigo pisar, Naquilo que Deus havia dado a ele, Da onde Davi estava, Ele estava assistindo, O inimigo, Pisar, Cirandar, E ciscar, Em cima daquilo, Que Deus havia confiado a ele, Da onde Davi estava, Ele viu tudo, Está todo mundo vendo, Ei, 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 Eu vou tentar trazer, Você pegar isso aqui, Da onde Davi estava, Davi conseguiu assistir, O inimigo pisando, Na casa dele, Da onde Davi estava, Ele conseguia enxergar, O inimigo pisando, Na riqueza, Que Deus havia dado a ele, Davi, Da onde ele estava, Pastor Herculano, Ele estava enxergando, O inimigo pisar, Em cima da plantação dele, Da onde Davi estava, Davi estava enxergando, Companheiro, O inimigo pisando, Em cima dos sonhos, E dos projetos dele, E dali aonde ele estava, Alguém disse, Davi, Faça alguma coisa, E Deus disse, Não faça nada, Aleluia, Alguém disse, Davi, Fala alguma coisa, E Deus dizia, Não fala nada, Alguém dizia, Davi, Reage, E Deus dizia, Fica na sua, Isso aqui não é para todo mundo, Que eu estou pregando não, Eu estou pregando para aquelas pessoas, Sabe quando você, Sabe o que dizer, Pode dizer, E Deus não deixa, Você fica ciscando dizendo, Mas eu estou com a razão, E Deus diz, Guarda a razão, Guarda, Guarda, Você fala, Ah pastor, Mas eu estou no meu direito, Deus diz, Guarda seu direito, Fica na sua, Você sabe que pode vencer, Você sabe que tem tudo para vencer, Você sabe que se você avançar, Você esmaga, Mas na obediência, Deus está dizendo, Fica na sua, Eu vim pregar essa noite para pessoas, Você até tem armas, Você até tem glória, Você até tem línguas estranhas, Você até tem uma voz afinada, Você até tem uma mensagem poderosa, Você até tem uma oratória boa, E uma chamada extraordinária, Mas você chegou aqui, Só Deus sabe como você chegou, Porque você está aqui dentro, Mas você está vendo o inimigo pisar na tua casa, Você está aqui dando glória, Mas você está vendo o inimigo pisar na tua família, Você está aqui dando glória, Está vendo o inimigo pisar no teu casamento, E a pergunta que você está fazendo é, Deus, Você não está vendo isso não, Deus está dizendo, Eu estou vendo, Mas você está dentro do meu plano, Fica em paz, Nada está perdido, Fica em paz, O inimigo, Soicama, Zio, Gamarraia, Tem casos, Passou Marcos, O inimigo não está pisando, O inimigo está sambando, O inimigo está esfregando, O inimigo está gritando, Está afetando o caráter, Está tentando ferir você em todas as áreas, E você está dizendo, Deus, Eu não sei mais o que fazer, E sabe como Deus está? É em silêncio, Dói demais, Quando nós queremos ouvir alguma coisa de Deus, E Deus não fala, Quando você grita, Deus, É a única coisa que você consegue ouvir, É o eco da sua voz, E você está vendo tudo, Assistindo tudo, O inimigo gritando, Covarde, O inimigo gritando, Medroso, O inimigo gritando, Aqui é a sua casa, O que eu estou fazendo com ela, Olha aí, Você vive dentro de uma igreja, Dizendo que Deus é grande, Olha o que eu estou fazendo com a tua casa, Seus filhos estão se acabando nas drogas, Seu marido, Eu estou quase tirando de você, Olha aí o que eu estou fazendo, E você tem que assistir tudo, Assistir tudo, Da onde você está, A Bíblia diz que Deus é em silêncio, De repente, Eu gosto do de repente de Deus, A Bíblia diz que de repente, Pastor Luiz, No meio do silêncio, Ouve-se um estrondo, Aleluia, E qual era o estrondo? A Bíblia diz que a copa das amoreiras, Começaram a machar, Escuta, Amoreira, Copa de amoreira, Não macha, Eu já vi árvore balançando, Eu já vi árvore sacudindo, Eu já vi o vento chacoalhando árvore, Mas copa de amoreira, Machando, Eu nunca vi, No meio do silêncio, Isso aqui é para quem é de Bíblia, No meio do silêncio, Pastor Marco, De repente, A copa das amoreiras, Começou a fazer isso aqui, Olha, Pastor, O que é que é isso? Diz o texto, E há de ser, Que ouvindo tua, Pela copa das amoreiras, Escuta o que Deus está dizendo, Quando a copa da amoreira machou, Alguém disse, Davi, A amoreira está machando, E agora, Davi gritou, É o sinal de Deus, Eu vou falar uma vez só, Pega quem quiser, Esta semana, Alguém vai, Se ninguém pegar esse aqui, Eu não volto mais amanhã aqui não, Olha o que Deus está dizendo, Esta semana, É semana de sinal, Para a tua vida, Esta semana, É semana de sinal, Para a tua casa, Esta semana, É semana de sinal, É Bacatu, Catar, Alguém disse para você, Tua vida está parada, Meu Deus está em silêncio, Me trouxe a boca de Deus, Essa noite para te dizer, Esta semana, Vai ter sinal, Vai ter sinal, Elebore a cama, Pega a mão de alguém, Por favor, Pega a mão de alguém, Por favor, Olha dentro dos olhos, Dessa pessoa, Pergunta, Você está aguardando o sinal? Perguntei para ela, Você está aguardando o sinal? Não, Você não perguntou, Pergunta, Você está aguardando o sinal? Se acorda a mão dele, Diga, Essa semana tem, Essa semana tem, É de pão, Camarra, Rebebe, Acó, Quem pega, Quem pega isso, É bem onde é o pão, Passou, A Bíblia diz que quando a copa da Moreira amassou, Davi gritou, É o sinal, E Joab perguntou, Sinal do quê? E Davi respondeu, É o sinal de Deus, Para quê? Avança, 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 Oramanakamazia, Oramanorakamahamayodakamahaya, Oramanadarakominencia, Uriamasheta, Estou entendendo Deus, Eu vou profetizar, E eu sei que Tu vai renovar alguém agora, Eu vou profetizar, E eu sei que Tu vai tirar, Alguém da cadeira agora, Alguém vem até de resposta, Lá vai resposta de Deus, Assim diz o Senhor dos exércitos, Tua vida está parada, Está tudo em silêncio, Tu está assistindo o diabo pisar nos teus sonhos, Na tua casa, No teu projeto, E tu está escondido, Mas Deus está dizendo, Esta semana, A copa da Moreira, Vai marchar, Uramanakamah, Uramanarakamahaya, Uramanchoikama, Eu acho que tem alguém que se perdeu no meio da mensagem, A copa da Moreira marchando, É Deus dizendo, Avança, 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 Pega a mão de alguém, Não pega a mão de alguém, Por favor, Uremanakamah, Segura a mão dele, Segura a mão dele, Segura a mão dela, Olha dentro dos olhos dela, E diga, Você assistiu até hoje, Não, Diga, Você assistiu até hoje, Se acorda da mão dele, E diz, Chegou a tua vez, Avança, Chegou a tua vez, Descruza os braços, Chegou a tua vez, Sai do esconderijo, Chegou, Deixa eu ver quem acredita nisso, Deixa eu ver quem é, Eu não estou pregando para todo, Eu estou pregando para você que está assistindo, Todo mundo avançando, Eu estou pregando para você que está vendo, Todo mundo evoluindo, Mas a tua vida parece que está congelada, A tua vida parece que está parada, Teus dias estão repetitivos, O diabo tem roubado a tua alegria de viver, O diabo tem roubado a tua alegria de sonhar, Até medo de sonhar você tem, Até medo de acreditar em alguém você tem, O diabo olhou para a tua vida e disse, Consegui para ela, A decepção conseguiu para ele, E você está escondido, Com medo, Inseguro, Com o diabo pisando em tudo que você sonhou, Com o diabo pisando nas cartinhas que você escreveu, Com o diabo brincando, De peteca com os teus sonhos, O diabo chutando os teus projetos como bola de futebol, E você está dizendo, Deus, Tu não vai fazer nada, Deus está dizendo, Essa noite eu estou fazendo, O que? A Copa da Moreira está marchando, A meu favor, Quem acredita para a glória, Levante as duas mãos aos céus, Soque e vai avançar, Eu vou te dar um minuto, Porque disse Deus para me, Johnny, Enquanto a minha noiva, Me adora por um minuto, A Copa da Moreira marcha, E alguém avança, Alguém avança, Quem tem glória, Vem no glória, Quem tem aleluia, Vem no aleluia, Quem tem línguas estranhas, Vem na línguas estranhas, Quem tem manto, Vem no manto, Quem tem mistério, Vem no mistério, Quem tem guerra, Quem tem guerra, Recua, Satanás, A igreja de Peruíbe, Está avançando, Pelo duro, Da Copa da Moreira, Vai, Vai, 30 segundos para você avançar no glória, 30 segundos para você avançar no aleluia, Você decide, Ou fica de braço cruzado, Vem no diabo pisar nos teus sonhos, Ou descruza os braços e avança, 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 Vai, 19, 18, 17, 16, Vai, Vai, Uramana, Elazinha, Dela, Pala, Ela de acamaia, Pega, 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 A Copa da Moreira está marchando, Alguém entendeu ali, Eu vou falar de novo, A Copa da Moreira está marchando, Alguém levantou a mão ali, Eu vou continuar, Tem alguém que dá uma palavra comigo, A Copa da Moreira está marchando, Agora é com você, Davi, Vai, Agora é com você, Davi, Vai, Agora é com você, Davi, Vai, Avança, Olha o que diz o texto, Olha o que diz o texto, E há de ser, Que ouvindo, Pela Copa das Moreiras, Olha a ordem depois da vírgula, Apressa-te, Apressa-te, Eu tenho certeza que você não pegou, Se você tivesse pegado, Você tinha dado três cambalhotas na cara do inferno agora, O Deus que disse recua, O Deus que disse se esconde, O Deus que disse fica na tua, O Deus que disse guarda a espada, O Deus que disse fica calado, O Deus que disse não fala nada, O Deus que disse não se defenda, Depois que a Copa da Moreira marcha, A ordem muda, A ordem é, Apressa-te, 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 A glória era melhor do que esse, Mas eu aplico de novo, O que Deus está te dizendo é, Quando a Copa da Moreira marcha, Eu apressa a salvação da tua casa, quando a copa da moreira amassa eu aprecio a porta que eu vou abrir quando a copa da moreira amassa eu trago a surpresa que tanto você espera e a copa da moreira amassa hoje é a copa e há de ser que ouvindo tu pela copa das moreiras apressa-te em sair parece que Davi pergunta assim por que? e Deus responde porque eu Senhor já saí diante de ti pastor Marcos a copa da moreira amassando é Deus passando por cima dela não eu vou falar de novo porque eu entendi que o Senhor pegou a copa da moreira marchando é Deus passando por cima dela quando a copa da moreira amassa é Deus passando quando Deus passa Deus diz para Davi agora vai e alguém pergunta qual é a segurança? e ele diz vamos porque Deus já foi vamos porque Deus pastor pastor eu até quero mas eu tenho medo pastor eu até quero mas eu estou inseguro pastor eu até quero mas eu tenho medo mas eu tenho medo de quebrar a cara pastor eu até quero mas da última vez que eu tentei deu errado anda não eu tenho medo de andar porque da última vez que eu andei eu me afoguei eu tenho medo de voar porque alguém me chamou me convidou para voar me apresentou as minhas asas mas depois me abandonou e até hoje eu tenho medo de altura se eu não quer eu quero mas eu tenho medo tem vontade tenho mas o medo é maior tem vontade tenho mas a frustração é maior eu não vou de novo é melhor ficar aqui sem expectativa sem sonhos frustrada chorando esperando a vida acabar do que tentar de novo e quebrar a cara foi difícil demais se levantar do último trauma foi difícil demais tentar novamente foi difícil demais eu pensei que eu ia morrer agora que eu estou melhor eu vou tentar de novo vou matar aceitei ficar no chão aceitei ficar grudado nas pedras aceitei ser um derrotado mas não tento de novo eu não vou e Deus está dizendo vai sim você está dizendo eu estou com medo Deus está dizendo pode ir e você está perguntando qual é a garantia Deus está dizendo eu vou na tua frente eu estou sentindo que Deus quer renovar alguém eu preciso que você encoraje alguém pega na mão de alguém se ela entender isso aqui ela sai do chão hoje se ela entender isso aqui ele sai do quarto da depressão hoje se ele entender isso aqui ele vai dar glória do teu lado se ela pegar isso aqui Deus vai renovar ela e os sonhos dela olha dentro dos olhos e diz vai porque Deus já foi vai porque Deus já foi vai porque Deus já foi vai porque vai porque porque Deus já foi Deus já foi vai porque Deus já foi agora vai dar certo mas e por que deu errado porque você foi na frente agora quem mais sou eu o que Deus está dizendo mais ou menos se isso aqui ninguém pegar ninguém o que Deus está dizendo quer dar certo olha o que Deus está dizendo quer dar certo vem vem pisa onde eu piso passou porque quando nós queremos ir na frente de Deus posso falar ou não posso falar ou não quando nós queremos ir na frente de Deus nós nos perdemos o que tem de gente pastor perdido no meio do caminho Deus olhando para uma poça de xixi de camelo e achando e achando que é água cristalina Deus está dizendo isso aí é quando você está sozinho mas quando eu estou na frente é diferente a rocha da água Deus vai na frente para garantir a segurança e há de ser que ouvindo tu pela copa das amoreiras apressa-te porque eu o Senhor já saí diante de ti o segredo está no último verso diz assim ó e fez Davi como o Senhor havia ordenado que fizesse pastor qual é o segredo da vitória fazer exatamente como ele ordenou para fazer pastor e qual é o resultado e feriu Davi os filhos teus desde de Jebar até Jezer desde de Jebar ó desde de Jebar até Jezer pastor não peguei eu te explico Jebar é o norte da terra dos filhos teus Jezer é o sul da terra dos filhos teus quando Deus está dizendo feriu Davi os filhos teus de Jebar a Jezer o que Deus estava dizendo venceu Davi os filhos teus de norte a sul de leste ao oeste se você escuta uma coisa se você veio nessa cruzada achando que Deus veio te dar uma vitóriazinha você está no culto errado se você veio nessa cruzada achando que Deus vai resolver o teu probleminha você está no lugar errado Deus está dizendo eu não chamei para a cruzada quem veio receber vitóriazinha eu vim para entregar a vitória eu vou tentar aplicar para ver se alguém melhora glória tem vitória para tua casa de Jebar a Jezer ter vitória para o teu casamento de Jebar a Jezer da tua vida profissional de Jebar a Jezer da tua vida sentimental de Jebar a Jezer eu vou falar para alguém entender de Jebar a Jezer a Jezer a Jezer de Jebar a Jezer pastor pastor onde o senhor quer chegar escuta irmãos depois daqui você vai ver que a história dos filisteus sumiram os filisteus nunca mais perturbou Israel os filisteus nunca mais surgiram na história pastor porque Davi venceu a primeira vez o inimigo se recompôs voltou mais forte dessa vez Deus deu vitória para Davi mas Deus não só deu vitória Deus foi na frente e quando Deus toma olha isso aqui quando Deus toma a nossa guerra ele não vai dar vitória ele vai exterminar ele entra para exterminar ei 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 eu estou pregando para alguém que todo ano luta a mesma guerra mas sabe o que é o problema é que cada ano está ficando mais difícil porque toda vez que o inimigo recua ele volta mais forte eu estou pregando para você que já fez até o culto de ação de graça e está vivendo a mesma prova você chegou até a dizer para todo mundo que estava liberto mas teve recaída eu não aguento mais essa situação Deus está dizendo hoje eu matei essa cruzada te trouxe aqui para te dizer eu vou na frente e tem vitória de Jebá a Jezé de Jebá a Jezé de Jebá eu vou aplicar uma vez só para quem quiser pegar pegar diz a boca de Deus na minha boca procura outro motivo para você chorar porque o motivo que você chegou aqui chorando você não chora nunca mais porque eu estou entrando nessa guerra por você se coloque sobre os pés por gentileza você coloca sobre os pés fecha os teus olhos 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 sonhos, você está pensando que tudo vai acabar desse jeito, mas não vai, a copa da amoreira, não vai machar, esta semana Deus desata tudo o que está atado, esta semana Deus libera tudo o que é Teu, e assim diz o Senhor na minha boca, avança, porque a glória da segunda casa, ai de cama, será maior do que a da primeira, o Deus que te mandou recuar, é o Deus que está dizendo avança, o Deus que te disse fica calada, não se justifica, é o Deus que está dizendo agora abre a boca e me adora, o Deus que disse recua, está dizendo avança, 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 fecha os teus olhos, Deus se essa palavra é verdadeira na minha boca, se foi o Senhor que falou comigo, esta palavra, e se tem alguém essa noite, que acredita no que eu preguei, eu quero lhe fazer um pedido agora, se eu sou profeta, onde houver um crente que vai avançar, no glória, no aleluia, na língua estranha, me dá um sinal agora, toca ele, toca ele, toca ele, toca ele, vai, 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 Deus não rejeita a oração oração é alimento nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento eu acabei de receber uma ordem do céu e Deus disse pra mim, eu vou renovar crente aqui agora eu vou colocar línguas estranhas na boca das minhas servas e dos meus servos aqui agora quando ele estende suas mãos é hora de vencer então loupe, simplesmente loupe tá chorando loupe precisando loupe tá sofrendo loupe não importa a loupe é hoje é hoje é hoje o teu louvor invadiu o céu essa noite vai na frente abrindo o caminho quebrando as correntes tirando os desfios ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pra o que nele confia caminha contigo de noite, noite, dia erra suas mãos sua bênção chegou comece a cantar com muito louvor com muito louvor com muito louvor com muito louvor a gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Deus está renovando vasos aqui Basta somente esperar O que Deus irá fazer Deixa Deus te renovar, vai Deixa Deus te renovar, vai Quebra protocolo, deixa Deus te renovar É hora de vencer Vá, simplicemente loupe Tá chorando loupe Desistando loupe Tá sofrendo loupe Não importa loupe Tem vitória, tem vitória, tem vitória Tem vitória, tem vitória Deus é na frente, abrindo o caminho Cebrando o som, é Tantos espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite a de dia Peguei as suas mãos, tua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Eu devolvo o microfone agora O altar faça o mesmo Dê as mãos Por gentileza Por gentileza Pastor, eu não gosto disso Eu tenho lepra Tudo bem, eu entendo Isso é pra quem não tem problema Pega lá 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 E diga pra ela Com convicção Tudo Tá fraco Diga tudo Que estava parado Na sua vida Deus Está apressando Essa noite Por você Segurando a mão dela ainda Levante mais alto Que você puder É a última coisa Que você vai dizer Diga assim Se quiser Continua Continua Assistindo Todo mundo tá certo Se quiser Continua Assistindo O diabo O inimigo Pisando No que Deus te deu Mas se quiser Pode mudar isso Deus Está te convidando A avançar Diga Sabe Qual é a garantia A copa A amoreira Major Hoje Aqui Pra você Se você Entende isso Levante a mão dele Mais alto Que você puder E um minuto De glória Pra quem vai Avançar Vai Deus vai na frente Abrindo caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Vai Vai Pega 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 Pegou Pegou A copa Na amoreira Está marchando Vai Vai Aumenta o volume Do glória Aumenta o volume De aleluia Aumenta o volume De adoração Glória a Deus Mais alguém? Não tem ninguém? Imagina Glória a Deus Glória É assim que as quais? E a terceira alma? A festa está no pé A aleluia O que está a terceira alma? Glória a Deus Você quer conversar com a nossa lei? Vim aqui a frente? Fazer com as mãos chorando Aleluia É uma luta Mas você vai vencer Venha Vem Vem Glória a Deus Nós vamos chorar Glória a Deus Siga a nossa Glória a Deus 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 Senhor meu Deus Meu Pai É no nome do Seu Filho Jesus Cristo Que nós estamos Nesta noite Apresentando-nos Dessas vidas Dessas vidas Meu Senhor Como foi pregado Nesta noite Limpa o caminho Para os Teus filhos Passarem Meu Pai Nesta noite Eles estão avançando Meu Senhor Meu Deus Eles romperam As barreiras As dificuldades Os obstáculos Meu Pai Para estarem Aqui na frente Me recebendo Nesta noite Por isso Eu lhe peço Pai Uma nova aliança Sobre a minha missão